Qual é o melhor ambiente para dormir? Para o bebê dormir no ambiente mais seguro possível, deve posicioná-lo de barriga para cima, numa superfície firme e nunca demasiado quente. Recomendamos uma temperatura entre os 16 e os 18 graus. Não deve haver nenhuma almofada, fios ou outros objetos perigosos. Recomendamos uma temperatura entre os 16 e os 18 graus.